Música Fala galera, o Manconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de KX Drift Racing, mano Eu espero muito que vocês gostem, eu tenho um tempão que eu não dou uma jogada aqui, mano, e bateu uma saudade E eu estou na manete, não estou no volante, beleza? Estou na manete Manos, tava dando uma olhada nos meus carros e a gente tá com 712 mil E muita gente no último episódio falou pra mim que o 350Z era um dos melhores carros que tinha aqui Então por isso vou comprar ele, vamos dar uma tunada, vamos ver como é que ele vai se sair Eu já fiz ouro, se eu não me engano, lá no aeroporto com o Lancer Então a gente vai tentar fazer isso aqui com o 350Z, beleza? Beleza? Então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho Nossa Senhora, meu olho começou a pegar fogo Ativa o sininho, deixa o teu like, beleza? Muito importante E eu vou comprar aqui um 350Z de 150 mil, mano, é isso mesmo Vamos dar uma olhada aqui, olha pra você ver como é que o bicho é bonito O bicho não é feio, tá ligado? Vamos aqui colocar uns body kits nele, ver de qual é Deixa eu ver qual que são os body kits Nossa Senhora, que body kit caro, hein meu filho? Deixa eu ver, nossa Senhora, esse aqui já dá um tesão, hein? Vamos dar uma olhada nesse aqui Não tem? Ah tá, é só uma amostra do que pode ser feito Beleza Mano, ele desse jeito aqui pra mim, ele já tá indecente O que vocês acham? Eu gostei, a única coisa que eu vou mexer aqui É o seguinte A gente vai colocar aqui umas rodas um pouco maior Deixa eu ver aqui Tração traseira, 4x4, vou deixar ele tração traseira, certo? Não vou deixar ele 4x4 não, porque vai que... Entendeu? Vai que eu não gosto Deixa eu ver aqui Beleza, 17 mil Dá pra aumentar o aro não, Zé? Pô, que pá, hein? Já comprei Já comprei Comprei, bui Ué, e por que que eu não coloquei? Doideira, hein? Esse negócio aí Aqui, ó Comprei Ah, não Isso aqui é pra comprar Pra comprar mesmo, tá ligado? 6 real Se vocês quiserem, eu compro depois Beleza? Vamos comprar os que tem aqui Deixa eu ver aqui Aqui, eu vou comprar esse aqui, o mais cabuloso Bui Comprei Show Deixa eu ver aqui o que que a gente dá pra mudar Para-choque Traseiro Dá umas bugadas, né? Tem hora isso aqui, véi Pera aí, vamos dar uma olhada Nossa, mano Deixei ele conversível ou não? Vou fazer isso com ele não, tá ligado? Ah, cano de descarga Cano de descarga Nossa, mas ele já tá com tubão ali, véi É esse aí mesmo Vai fazer mais nada Vou mexer aqui Vou deixar ele tração traseira Ah, vou ter que comprar uma roda Vou botar orbital nele, mano Imagina, que foda que vai ser Orbitalzona Mano, o nego vai me xingar demais Se eu botar orbital aqui Beleza, comprei Certo Tá comprado Orbital, só comprei Orbital não Só coloquei aqui na frente, mano Coloquei atrás, quer dizer Beleza Deixa eu ver o que mais que eu consigo fazer aqui Design Eu não consigo aumentar o aro desse negócio aqui, não Eu tinha Eu sabia como é que era Eu só esqueci como PG up, PG down Não é esse aqui, não Tração traseira 4x4 Beleza Essa aqui que é a comprada Certo? Vou colocar um turbão nele aqui Drift Vou deixar o ultimate Vou deixar o ultimate Pra ver como é que fica Ultimate Nossa, mano Nós gastamos dinheiro aqui no carro, viu Meu Deus do céu Ah, aqui é o jeito que eu posso mexer E futricar nele todo Tá Não vou mexer nisso agora, não Ah, isso aqui é pra me aumentar ou abaixar ele Vou deixar ele um pouquinho mais baixo Acho que vai fazer drift Beleza Ah O que mais? O que a gente pode fazer aqui? Câmbio Marcha Sterling Hum Aqui, ó Roda Vou colocar uma cepa dos rodão Deixa eu ver Aro 23 Diminuir o perfil Pra caber Deixa eu ver Eita, vou ter que diminuir um pouco mais a roda Aí Mano, ele vai ficar indecente, hein Vamos fazer um test drive nele pra ver como é que fica Tomara que ele esteja bom Né Porque tem hora que eu não faço nada com nada aqui não Aí, já tamo com ele aqui Ficou feio não, mano Vamos ver se ele tá bom Pera aí Pera aí que eu tô pegando a manha dele aqui Botei traçãozão traseiro Acho que eu não tô abrindo muitas curvas, mano Tchau 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 Nossa, mano Ele ángulo muito Eu fiz 22.100 e pouquinho mano, se eu bater com ele, falar com você, ele é bom, não é ruim não. Ah, eu já fiz 20 aqui já, praticamente ó, nossa mano, ele é muito foda, melhor carro que eu já tive. Ah, rodei, não roda não, ah mano, ah não, eu rodei véi, mas eu fiz véi, já fiz ouro já. Mano, eu fiz 22.136 com o Lancer. Com ele eu fiz 20 e quanto? Perdi a 26.993, tá aqui ó, vamos ver se nós conseguimos bater o recorde. Eu rodei ainda, vamos lá, última vez só pra gente ver se a gente consegue bater o recorde. Cara, o bicho ficou envenenado mano. Pera aí, rodei, rodei, foi mal, o bicho é descontrolado véi. Aqui é ao vivo, a gente mostra a cópia e mostra o pau. Olha lá, 27.000 e pouco mano, que eu fiz. Caramba mano, eu tô rodando muito com ele véi. Não, última vez, última vez, foi mal, foi mal. Vamos lá, aquecimento, aqui não tem dessa de, ah, eu não vou gravar não, eu mostro sem vento. De primeira, vocês viram o que eu fiz com ele? Olha lá, eu vou gravar não, eu vou gravar não. Olha um Twin comigo mesmo, olha um Twin comigo mesmo. Eu vou gravar não, eu vou gravar não. Aquecimento, eu vou gravar não. Es secretly morar não, eu vou gravar no universo. Eu inconiço volando muito, maoi vocablação. O que que eu rodei? Eu já tinha feito o pinching Rodei? Não. Quase Quase Quanto que eu fiz? Será que eu bati o recorde? 26.959 Eu fiz 27.04 Mano, cabuloso, velho, cabuloso. O bicho é muito do bom Muito bom, muito bom mesmo O meu primeiro, acho que foi o melhor, não foi? Ou foi esse? Drift Point, não foi um novo recorde Né? Ou não? Eu acho que não, o outro foi de 27 Mano, caramba, mas mesmo assim curti demais E vocês, o que vocês acharam do 350Z? Ficou boa lá, não foi? Então deixa aí o seu comentário, espero muito Que vocês tenham gostado do KX Drift, se vocês quiserem Posso estar trazendo outro carro para vocês, beleza? Lembrando vocês, mano, que eu estou ao vivo Todos os dias, na The Live Beleza? Às 15 horas da tarde Eu estou falando isso só para quem é inscrito Fiel e assiste até o final do vídeo, beleza? Então, você que é meu inscrito Pro cabuloso, vem para The Live Mano, às 15 horas de segunda a sexta Eu vou estar fazendo live lá E eu quero muito você lá É uma experiência que a gente vai ter em 7 dias aí E a gente vai começar a partir do dia 4 do 5 Então, se você está vendo esse vídeo Depois, se inscreve lá ainda Porque é capaz da gente ter renovado, beleza? Então é nóis, rapaziada Fiquem com Deus, espero muito que vocês tenham gostado É nóis, valeu e foi! Tchau! Tchau! Tchau!